Balneário tem sido reconhecida pelas suas ações voltadas à preservação ambiental e são indicadores muito rigorosos, né? Os prêmios nós não somos consultados, né? Nós vamos ofertando ali a ação, vamos fazendo a ação e voluntariamente esses certificadores acabam elegendo aí os municípios que se destacam. Então nós tivemos dois prêmios, né? Nós fomos certificados novamente como a cidade número um em meio ambiente no Connect Smart City e são avaliados as questões dos resíduos, as boas práticas ambientais, a questão de saneamento. Então é muito importante que a gente continue desenvolvendo essas ações para continuar mantendo a cidade aí em número um. É uma disputa realmente, nós disputamos com os outros municípios. E é o segundo ano, né? Que Balneário Camboriú está no número um em meio ambiente no Connect Smart City. Com relação ao Banco de Cidades Excelentes que nós recebemos esse ano, também foi muito emocionante porque é uma disputa. Nós vamos à premiação sem saber se nós vamos ganhar e esse ano, pela primeira vez, o Balneário Camboriú ganhou, né? Como também número um em meio ambiente. Vários critérios, vários indicadores são avaliados. E nós temos mais um prêmio também, que é o prêmio do Tribunal de Contas da União. Nós saímos de uma posição de não estar nem entre as 100 colocadas, imediatamente para número um no Estado de Santa Catarina com ações de meio ambiente. E esse do Tribunal de Contas é auditado, nós respondemos vários questionamentos, mandamos documentações comprovando as ações. Então, são surpresas que nós vamos ganhando aí ao longo da gestão, mostrando o quanto nós estamos comprometidos com o meio ambiente. E aí, como eu falei anteriormente, é muito importante que a gente mude a página, né? Vire a página de que Balneário Camboriú é uma cidade que explora o meio ambiente. Ao contrário, eu costumo dizer que o Balneário Camboriú fez as pazes, né? Conseguimos fazer as pazes com o meio ambiente e estamos agora com as nossas ações de sustentabilidade bem aportadas e dando resultados. O que é o Balneário Camboriú é uma cidade que 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 é uma cidade A CIDADE NO BRASIL